Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje eu venho convidar vocês a ficarem comigo até o final, se inscrever, curtir, compartilhar, assistam os anúncios. Gente, é muito pedido, né? Então, primeiro, já, já, chego, chegando, pedindo, que a pessoa que é pedinte mesmo, pede pra lá, né? E vocês que são meus amigos, lógico que vão fazer esse favorzinho grande pra amiga aqui, né? Vou me apresentar, meu nome é Juliana e vocês estão no Jussales Ateliê, sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho, pra você que já é de casa, um beijo grande pra você que tá chegando, fique comigo, fique aqui no nosso cantinho, que aqui tem sempre muitas novidades, tá bom? E hoje eu venho mostrar pra vocês alguns trabalhos que eu fiz aqui do desafio do suplá, fácil, rápido e econômico, tá? E eu vou mostrar também, vai ter um lindo desfile de todos os trabalhinhos aí do nosso grupo do WhatsApp, tá? Que tem várias artesãs, várias meninas que estão fazendo coisas lindíssimas, então eu tenho, venho trazer pra vocês também, no finalzinho aqui do nosso vídeo, venho mostrar pra vocês o trabalho de todas essas meninas que fizeram com muito capricho, muito carinho, vários trabalhinhos lindos, vários suplás lindos pra estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Inspirações pra vocês estarem aí criando de vocês também. Espero que vocês gostem, tá? E não se esqueçam, não se esqueçam... Já esqueci o que é, gente, é pra não esquecer, porque eu já esqueci. É assim, não esquenta a cabeça não, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui de primeira mão as pecinhas que ainda sobraram, tá, gente? Porque igual aqui, ó, eu tenho essa que eu não vou tirar, não vou abrir, porque já é uma encomenda, já tá lacradinha aqui. É um lindo suplá também, super fácil, econômico, que tem outro modelinho ali que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou falar o nome das artesãs, de quem criou, vou deixar tudo linkado aí na descrição do vídeo pra vocês poderem confeccionar o de vocês, né, os passo a passo, tá? E aqui tá um pouquinho da minha bagunça, viu, gente? Porque sempre tem uma bagunça em algum lugar aqui nessa casa. Então aqui é o meu cantinho da bagunção, onde eu já deixei as coisas separadas pra me descer, pra entregar, tá? Então vou virar o vídeo, ó, vou virar o vídeo, vou virar a câmera, meu povo, e vou mostrar pra vocês as minhas lindezas que estão ali separadinhas pra mostrar pra vocês. E depois não saia daí, fique quietinho aí, porque vai vir um desfile de todos os trabalhinhos das meninas aqui do nosso grupo do WhatsApp. Ah, e convido vocês também, se ainda não conhecem, vão lá no meu Instagram, tá? É Jussales Atelier também, então vai lá conferir também que lá tem muitos vídeos, muitas fotos de muitas peças bem bacanas por lá também, tá? E quero, claro, agradecer de coração a cada uma das minhas amigas que participaram desse desafio. Um beijo grande pra todas vocês minhas lindonas, não vou falar o nome de todas aqui, porque eu vou esquecer, vou confundir. Mas pra quem pôde participar, né, minha gratidão, tô muito, muito feliz, gente, esse foi um ano de muitas realizações. E eu acho que vamos fechar esse ano em nome de Jesus com chave de ouro, né? Que foi muito difícil, foi um ano muito corrido, mas graças a Deus, até aqui Deus tem nos ajudado, né? Então, gratidão a Deus em primeiro lugar e gratidão a cada uma de vocês, meus amigos e minhas amigas que estão aí comigo, tá? Sempre aí curtindo os meus vídeos, sempre, né, participando das minhas lives, gratidão, tá? Beijo grande, imenso a todos vocês. E bora de lenga-lenga que eu vou mostrar os meus trabalhos e depois o desfile maravilhoso que eu preparei pra vocês. Fiquem aí! Ó, aqui eu já tô com minha câmera virada, tá na minha mão mesmo, porque eu vim só mostrar. Olha aqui, não reparem que tá uma bagunça, né? Coloquei aqui um enfeitinho que não serviu de nada, porque ele tá longe. E aí vem assim, né? Gente, então, olha, esse suplazinho eu fiz três, 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 três jogos desse, né? Esse é o do amarelo, que eu ainda nem terminei, ainda faltam alguns ainda pra mim fazer. Esse modelinho é super econômico, pesou menos de 100 gramas, tá? No fio 6. É da nossa amiga artesã Crochê da Dri, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O passo a passo. Vou deixar ele aqui do ladinho, super mega econômico. Esse daqui, gente, eu já fiz ele há um tempo, eu vou procurar aí, tá? A videoaula dele pra deixar pra vocês, mas não me recordo agora o nome da artesã, mas eu prometo que eu vou deixar linkado. Então, esse é o número 2, eu vou deixar em ordem pra vocês saberem, tá? Esse é o número 1, aí eu vou deixar lá, videoaula 1, que é esse da Crochê da Dri. Número 2, esse daqui, tá? Vou deixar lá, linkado lá pra vocês, a videoaula desse número 2. Número 3, que é esse daqui também, muito lindinho, maravilhoso. Esse também já é uma peça aqui minha, eu adoro confeccionar essa peça, ela é muito linda. Se não me engano, ela chama... Ai, alguma coisa de pizza. Eu sei que é do blog do Crochê, do nosso amigo Samuel, muito lindo esse suplazinho, tá? Ele é muito fácil também de fazer, muito econômico. E temos esse daqui, que eu deixei por último, não menos importante, pelo contrário, né? Porque este daqui foi confeccionado por mim, tá? Então, vou deixar aí linkado o passo a passo também dessa linda peça, tá? Muito fácil, rápido e econômico de tá fazendo. Pesou menos de 150 gramas, é uma peça bem grande, tem mais de 40 centímetros. E vou deixar aí pra vocês o passo a passo dela, pra vocês poderem também estar confeccionando aí a de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui das nossas opções. São lindinhos, né? E vocês podem estar aí fazendo de todos da mesma cor, ou todos com duas, três cores. Olha esse, como eu coloquei em dois tons, esse é um café com leite com cru. Esse é no amarelinho bebê, e esses aqui é no cru com brilho. Não dá pra perceber, mas esse é brilho prato e esse brilho dourado. Então, tem aí muitas e muitas opções pra vocês estarem confeccionando. Então, agora, vamos pro nosso desfile de moda aí. Nosso lindo desfile das nossas artesãs com os trabalhinhos dela, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo. Mas não saiam ainda, aguarde que vai ter aí as pecinhas lindas e maravilhosas das meninas. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus